Em meados dos anos 60, era chegada a hora das grandes bandas de rock'n'roll. Guitaristas virtuosos, vocais poderosos, músicos erudidos eram ingredientes comuns, entre elas o Led Zeppelin, considerado a melhor banda do mundo por boa parte da década. Embora cada membro tivesse qualidades excepcionais, houve um deles que estabeleceu uma base sólida para que o grupo crescesse. Pergunte a qualquer um do grupo de onde vem o poder do seu som e todos lhe darão a mesma resposta. On drums, John Bonner, Murphy Day! O que você acabou de ouvir é a introdução de Good Times, Bad Times, a faixa de abertura do álbum de estreia do Zeppelin. Para a maior parte do mundo, essa música foi a introdução a John Bonner. O seu estilo era evidente. Ouça a batida do Bumba ao longo da música. Em vez de tocar cada batida de maneira limpa e direta, John acentua a batida com tercinas que temperam o ritmo. Uma tercina é um conjunto de três notas tocadas no tempo atribuído a uma. Vamos ouvir um pouco. Percebe como ele adiciona estilo à batida quebrando o ritmo com tercinas? Esse estilo não é uma ideia nova. John foi fortemente influenciado por músicos de jazz como Jeannie Grupa e Buddy Rich. O que acontece é que antes de Bonner aparecer, poucos bateristas aplicavam isso ao rock. Vamos ouvir um trecho de Satisfaction do Rolling Stones. Satisfaction foi lançada em 1964, quatro anos antes do Led Zeppelin. Agora repare como essa batida é crua e dá à música uma certa urgência constante. Não vamos comparar isso com a bateria do John Bonner. Confira a música Heartbreaker. Observe como o John toca o bumbo colocando pequenos assentos e apenas mudando o fluxo do compasso. É esse tipo de ritmo descontraído que realmente ajuda a banda a se unir e formar uma espécie particular de entrosamento. John teve a ideia dessas levadas acidentais ouvindo muito funk, especialmente James Brown. Esse tipo de bateria é impressionante por si só. Mas para entender melhor a grandeza de John Bonner, precisamos olhar para a forma como ele trabalha com a banda. Ron Anderson foi um engenheiro que trabalhou em vários álbuns do Led Zeppelin. Segundo ele, parte do que fez a banda funcionar também foi o jeito como John tocou com o guitarrista Jimmy Page. A essência para mim de toda essa coisa do Zeppelin foi John Bonner seguindo a guitarra. Ele pegaria o riff e faria disso sua parte de bateria ao invés de apenas o compasso 4x4 e entrar com o baixista. Ele acompanha o guitarrista. Acompanhar o riff de guitarra ajudou a dar peso e energia ao som do Led Zeppelin. Ouça agora Immigrant Song. E novamente em Want of Song, desta vez um pouco mais complicado. Veja mais um exemplo. Ouça como Bonner acompanha a guitarra mesmo quando a música muda o fraseado. Consegue ouvir? Esse tipo de química se torna especialmente importante nas músicas mais complexas. Veja por exemplo em Cashmere, uma das músicas mais emblemáticas da banda. O ritmo da música é 4x4, o que significa 4 batidas por tempo. E um quarto de nota vale uma batida. 4x4 é um padrão de compasso bastante comum especialmente no rock. Porém, em cima de 4x4 de Bonner, a linha de guitarra está tocando 3x4. O que significa que há apenas 3 batidas para cada frase. Como resultado, a bateria e a guitarra apenas se sincronizam com o batimento uma vez a cada 12 batidas. Vamos ouvir um pouco. Misturando suas precisas assinaturas, o Zeppelin adiciona uma tensão à música. Isso realmente casa bem com o sentimento de linhas musicais alternadas. Para fazer esse tipo de truque, a banda precisa estar comprometida com o ritmo de Bonner. Essa relação é levada ao limite em Black Dog. Essa canção é um exercício acrobático sobre as assinaturas de tempo e fraseados, mas mantém uma sensação de constância graças a Bonner. Uma das partes mais interessantes da música é o pré-refrão. Aqui, os riffs de guitarra e baixo realmente mudam para metade do tempo a cada repetição. A banda está tocando efetivamente em 9x8 sobre os 4x4 de Borra. Mas você não saberia disso sem uma inspeção minuciosa. Ouça a maneira como a guitarra faz um movimento ao redor da batida, nunca combinando na mesma parte da pauta. Você consegue perceber como a guitarra e o baixo ficaram sem sincronia? Pode parecer complicado se você não perceber que todos os membros da banda estão trabalhando meticulosamente como uma unidade para criar isso. João Paul Jones disse que esse tipo de som cria um groove, parecido com um sapateado da Stomp Music. E esse ritmo não poderia existir sem Bonner quebrando a batida. Com um baterista menos preparado, essa quebra teria caído facilmente no caos. Então vamos ouvir mais uma peça de bateria. Full in the Rain é uma das minhas favoritas e absolutamente incrível. A batida é polirrítmica, o que significa que existem vários ritmos diferentes acontecendo simultaneamente. Um dos ritmos vem do ximbal, onde Bonner toca tercinas estáveis, abrindo e fechando o ximbal para dar ênfase a certas notas. Ele as complementa com notas fantasmas tocadas sobre as notas de ligação, que são pouco audíveis, mas fornecem sensação rítmica à música. Abaixo disso vem o segundo ritmo, onde Bonzo toca um shuffle de meio tempo e nos engana como se a batida não fosse forte o suficiente. O piano e as guitarras tocam 12 compassos sobre 4x4 de bateria. Isso dá uma sensação de desequilíbrio, que deixa a música irresistível. Vamos ouvir um pouco. John Bonner foi um baterista verdadeiramente único e sua base constante ajudou o Led Zeppelin a fazer coisas incríveis. Neste vídeo, apenas mostramos 1% do que o tornou um dos maiores bateristas do mundo. Então, da próxima vez que ouvir Led Zeppelin, lembre deste vídeo e preste atenção na bateria. Música It is the springtime of my loving It is the springtime of my loving It is the springtime of my loving